Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, olha essas recompensas aqui que o jogo vai dar, tá? Essa versão aqui do jogo. Como vocês podem ver, tem todos esses prêmios aqui durante os 8 dias, né? 2K no primeiro, 5 invocações ali, 5 cavaleiros grátis no segundo, né? Então, tudo isso aqui. E cara, vamos agora para o que vocês tanto querem, né? Que é o código, galera, tá? Muitos de vocês me pedem o código, então eu vou estar mostrando para vocês aqui o código, né? Eu consegui, tá? Eu vou... Por favor, prestem atenção no vídeo, tá? Prestem atenção. É complicado esse... É complicado como é que é isso aqui, porque não é um servidor global. É... Eu pelejei para conseguir, então... Tô tentando passar para vocês o mais simples possível, mas para mim não foi simples para conseguir chegar até aqui, tá? Então, se vocês querem me ajudar, né? Para que eu continue fazendo isso, se inscreve no canal, deixa o like. E lembrando que se vocês quiserem fazer recarga na versão global, tá? Na versão global do jogo, sem seu servidor privado, o que é que vocês têm que fazer? Se vocês quiserem gastar menos na recarga e ainda, né? Se vocês quiserem gastar menos na recarga e ainda ganhar 25% de bônus, tá bom? Vocês vão precisar usar o meu código, tá? Drill Code, tá? Vão ter que baixar a versão da... A versão da Aptoid e usar o meu código lá no Aptoids, né? Que é o aplicativo da Aptoids para você fazer recarga. Aí, toda vez que você fizer uma recarga com o meu código ativo, vocês vão fazer recarga mais barato e ainda tem um bônus de até 25%. Imagina, vocês gastarem 100 reais e receberem 25 reais de volta. Incrível, né? Então, vamos lá. Estou aqui e a primeira coisa que vocês vão ter que fazer para conseguir o código, né? Eu vou mostrar. Vai ter um link na descrição que vai levar vocês diretamente para cá, tá? Vai levar vocês para cá, para essa aba aqui, tá? Eu não sei se eu coloco o link nesse vídeo, galera. Por quê? É como é um link de fora, às vezes o YouTube não gosta. Então, por isso que eu coloco em um outro vídeo, entenderam? Então, provavelmente, eu vou colocar em um outro vídeo, tá? Então, vocês só vão clicar nesse vídeo e ir na descrição dele e vai estar lá esse link aqui, beleza? Se caso vocês não souberem como usar o encurtador de link, cara, não usa, tá? Porque o encurtador de link é uma forma de eu garantir uma rendazinha extra, né? Um centavozinho extra e é mais seguro, tá? Então, se vocês não souberem ou indico que vocês não clicarem, tá? Ou então dá uma pesquisada como é que faz o encurtador. É bem simples, mas a galera sai clicando que nem doida e aí depois ficam reclamando. Ai, tem vídeo e não sei o quê. Não, cara. É o encurtador de link. Você que não sabe usar e fica clicando tudo quanto é botão. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar o servidor, né? Que só tem um. Aqui é a minha conta, que eu não lembro mais. Acho que é essa aqui. Aí aqui é a conta que vai aparecer, ó. Já apareceu aqui. Cucu difícil. Esse é o nome. E aqui a gente vai colocar o código, tá, galera? Esse aqui é o meu código, tá? Só que esse é o meu código, tá? Provavelmente não vai funcionar pra vocês. Eu não sei, mas provavelmente não. E eu vou ensinar como vocês vão conseguir o de vocês também, beleza? Eu acho que foi. Primeira vez que eu tô usando. Vamos ver. Toma. E vamos ver, né, se foi. Não, eu aperto pra... Ah, eu tô apertando pra ir pra próxima fase. Não, sai. E foi. Tá? E aqui está o código pra vocês pegarem o Shaka. VIP9 de graça. Pegando o Shaka, galera. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Aqui tá o Shaka. Tá? Código pra pegar o Shaka. Mas não é, teoricamente, o Shaka, tá, galera? Vocês vão conseguir várias outras coisas. Só que, né, uma dessas coisas é o Shaka. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vamos pegar todas as recompensas. E aqui está o Shaka, galera, ó. Prontinho. Peguei o Shaka. De graça. Sem gastar um centavo. Lembrando que se vocês quiserem fazer recarga nesse jogo, é possível, tá? Vocês falam comigo que eu faço a recarga pra vocês. Beleza? É possível. Dá pra fazer. E ele daria umas coisas, só que eu não sei o que é, ó. Deixa eu ver. É porque não vai aparecer. Porque já está traduzido. Mas tem aqui o que é, né? Traduzir. Ah, acho que agora vai. Benefícios diários da promoção. 3 mil de diamante. Noble point. Vip. 20 invocações. Resource Glass. 5 Godstones, hein? Entra em contato com o atendimento para promoção. Não entendi. Mas, enfim. O importante é que veio o bonito lá. Que vocês tanto querem lá. Que eu falei que daria, tá? Ó. E, ó. Pra vocês subirem de VIP, não é tão difícil. Falta só 300 pontos. Né? Falta 300 pontos. E os pontos. 170 pontos, no caso. Pra eu subir. Não é muito. Né? Então. Tá aí. E agora vamos pra parte que vocês querem. Ô caramba. Vamos pra parte que vocês querem. Que é o código, galera. Tá? É muito simples. Vocês vão pesquisar esse nome aqui no Facebook. Essa é a página deles. E aqui tá o jogo. Tá? E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão curtir. Compartilhar. E marcar 3 amigos. E colocar isso aqui, tá? Aí vocês tiram o print disso. E tiram o print da divulgação. Tá? Do compartilhamento que vocês fizeram. Aqui, ó. Igual eu fiz. Compartilhei. E eles mandaram o código. Beleza? Aí é só vocês fazerem isso. E aproveitarem, galera. Olha que maravilha. E agora a gente já tá VIP 9. E se eu não me engano. Esse código aqui. Ele é diferente, tá galera. Vocês ganham mais. Tá? Vocês vão... Qual é a palavra? É diário. É isso? Vocês ganham todo dia 100 pontos VIP. É isso? Se eu não me engano. Eu acho. Mas, enfim. Eu não entendi direito essa parte. Mas... Dá pra vocês terem uma base. Beleza, galera? Ó. Tô aqui tudinho. Funcionando normal. Lembrando que isso aqui é um servidor privado. Tá? Pelo amor de Deus. É um servidor privado. É o mesmo nome? É o mesmo nome. Mas é um servidor privado. Tá? Vocês não vão enfrentar... Ai, mas o meu... Eu vou... Ai, eu vou usar essa conta aqui. Vou pegar ela pra me enfrentar o meu amigo lá do servidor tal. Ai, essa aqui vai tá muito firme. Eu vou mostrar o meu chaca pra ele. E eu não gastei nada. Olha como eu sou esperto. Não, galera. Não é assim que funciona, né? Esse servidor aqui é separado dos outros. Assim como a conta do chinês tu não vai enfrentar no global. Tá? Isso aqui é um servidor privado. É um... Uma... Tanto no jogo pra ele virar... Me dar o chaco. O jogo tem que... O jogo tem que... Dar um bom retorno pra eu poder gastar. Tá? O que não é um caso, infelizmente, do Sensei. Né? Mas... Tá aqui. Mostrei pra vocês. Se caso não souberem pegar essa versão... Tem aí no canal. Beleza? Até a próxima. E se inscreve no canal e se torna membro aí pra me ajudar. Beleza? Até a próxima. Tchau!